Toma, sentada mestre do rego do Patrick. Ai, eu vou sentar com força, mídia. Esqueci como é que era a voz do Patrick. Agora apareceu a chave, filhas da p... Vou te dizer, já detestei esse jogo um pouco mais do que eu imaginei que eu detestaria. Eu tava curtindo ele, porque tava numa vibe boa, tipo, tranquila. Até eu descobri que eu era obrigado a fazer os challenges. Só pra poder progredir na história base. Achei isso meio desnecessário. Aqui, olhando pra vocês, ao invés de prestar atenção no jogo, agora eu não sei o que esse bicho faz. Bom, morre, pelo visto. Pô, é muito ruim essa sentada. Vamo lá, Patrick. Vamo lá que dá. Vamo lá, Patrick. Tu dá. Tu dá, Patrick. Vamo lá que todo mundo sabe que tu dá, Patrick. Patrick senta fofo. Pois é, cara. Ele tá sentando muito fraco, por meu gosto. Não que meu gosto seja que ele sentasse forte. Cara, eu já vou fazer essa merda, essa combate arena aqui, porque eu já sei que vai ser obrigatório. Só que, pelo menos, eu acho que vai ser de Patrick dessa vez. Eu vou poder usar o ataque que sai girando, tá ligado? Dando a estrelinha. Aí eu já aniquilo com todo mundo e vai ser suavidade. Beleza, é o Bob Sponge. Mano, falta 30 ainda? Que porra é essa, mano? Que excessivo. Tô sentindo que esse jogo... Tipo, ele tem conteúdo, mas daí ele trata o conteúdo dele muito mal, mano. Que porra é essa? Tipo, repete isso daqui por trocentas vezes. Nossa, que bom que eu não puxei essa porra pro Jogando Foda-se, cara. Eu pensei durante um ano em trazer essa série. Várias vezes eu quase falei, tá, vou jogar o Bob Sponge hoje. Que bom que eu não peguei pra jogar, cara. No Jogando Foda-se daqui ia ter sido cursed. Só mais um cuspidor de porra. Ah, cospe ou engole, irmão. Vem. Eu sei que tu cospe. Nem é forte o suficiente pra engolir. Engole essa no... Toma! Só mais 50. Tá, acho que eu matei um cara lá atrás. Acho que eu matei um cara é uma frase foda. Acho que eu matei um cara, gente. Sem querer. Foi um acidente de trânsito. É agora, é agora. Prolapso! Só falta mais um. Hum, prolapso moments. Vem, 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 vem. Punho no Toba! Toma, 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 tome! Uh, Patrick! Tu é sexy, meu irmão. Rapaziada, isso daí eu falei num momento de emoção ali. Senão eu não condiz com a minha real opinião sobre o Patrick Estrela. Ah, já era. Tô gamer, já era. Já era, tô gay. Man. Nossa, que isso, cara. Já apanhei. Ah! Tá, e aí eu tô pendurado. Como é que eu... Ah! Vamos nessa! Pô, qual é, pô? Tô pendurado. Vou me defender como? O negócio é o seguinte. Venho pra cá. Do olho pulo aqui. É isso, é só jogar sem óculos. Só talvez eu não consiga ver os tiros, né? Não sei se eles estão vindo ou não, mas... Tá lá, pronto, pô. Uou! Tá lá, pronto, pô. Falei, é isso, cara. Sonic Wave? Tá, eu vou virar o Bob Esponja. E vou soltar um jato bizarro. O que que tá acontecendo aqui, cara? O que que é isso aqui, cara? Cara, o que que tá havendo, cara? Bob Esponja tá pedindo leite, cara. Ele não tá sabendo dizer. Mindy must first grant Spongebob the Sonic Wave Guitar Ability before he may play the Sonic Wave Guitar Challenge. Não me diz que é pra eu fazer mais desafios. Nunca mais repete isso. Pera, já sei. Vou dar uma sentada nesse véio. Posso que ele não vai estar esperando por isso, pô. Tá ligado? Uma sentada dos verdadeiros crias. Ai, meu Deus! Que isso, porra? Ele não para! É o velho mais irado do mundo! Eu voltei tudo e tô preso aqui dentro! Eba! Esse jogo é bom! Matheus Amaral tinha razão e eu não queria admitir. Matheus Amaral, você estava certo! Que merda! Nunca achei que eu ia ter que dizer uma frase como essa na minha vida, cara. Mas Matheus Amaral, você estava certo. Esse pai é aqui, hein? Ah, que merda é essa aqui, cara? Que isso? Uma rapaziada sexy! Olha o tanquinho desse aqui! Nossa, as luzes... Ganhei! Chegamos na saída! Chegamos na saída! Pera, eu já estive aqui, não estive? Pô, cara, olha a quantidade de coisa pra fazer, velho. A gente já fez tudo isso, cara. Quando a pessoa está triste e se masturba, isso é uma punha triste ou uma choreta? Matheus Amaral, um dia as pessoas vão te estudar. Vai ser objeto de estudo e não de uma forma positiva. Tamo junto. Mas ele acertou isso na cagada? Jamais, eu sei exatamente o que eu fiz. Vou mostrar agora pra rapaziada. Isso aqui te parece um cara que passou isso aqui na cagada? Uh, tive que parar de jogar aqui, rapaziada. Porque, nossa, recebeu uma mensagem aqui da Alessandra, mano. Ih! Já era, fui possuído por ele. Já era, Mr. Videogame na área. Valeu, Matheus Amaral! Quem quiser o endereço real do Victor P. Esse é o Pedro Osório, 201, Santa Terezinha, Pelotas, RS, 96015-010. Cara, como é que tu conseguiu o meu endereço? Quem quiser o meu endereço, é só mandar mil reais num pacote pro caixa postal que tá aí que tu vai receber de volta um negócio dizendo o meu endereço. Oficial, tá? Na moral, não tem como vencer. Encontrei esse cachorro! Uou! Mano, que isso? O cachorro não para, gente! Era para ser um centro psiquiatrico de pronto atendimento. Mas se você procura, acha um caminhão e um boteco. Isso é Pelotas. E parece que ia ter uma veadagem como essa aqui em Pelotas, né, cara? Cidade dos Machos. Centro psiquiátrico. Hã! Doenças mentais. Para, né, cara? Nem existe psicológico em Pelotas, cara. Caralho, Patrick. Eu vou dar pra ti, cara. Eu vou dar pra ti muito, cara. Sério, eu vou dar pra ti muito, Patrick. Patrick, se eu te pegar na rua... Nossa, vai ser só sentadão, Patrick. Vamos, vamos. Tu tá de sacanagem que o cara me pegou e me vomitou no exato lugar. Eu tô perplexo, cara. Eu tô perplexo que esse jogo é tão foda. Eu não tô vendo nada! Caralho, cara. Não é nem o endgame, mano. É só uma fase qualquer, mano. Chegamos na parte do monstro bizarro. Que isso? A véia tá mamando o Bob Esponja. Ele ficou maluco. Que isso? Boss Fight? Que porra é essa? Tá, entendi. Ô, mano. O que eu tirei de vida foi só aquilo. Meu Deus! Olha o tamanho da Boss Fight! Uou! Que isso? Ah! Ah, que zoeira, pô. O sorvete da véia me acertou atrás. O bicho fica cuspindo bem onde a véia tá, mano. Eu tenho que bater na véia rapidinho. Meu Deus, a véia tá vindo girando, insana. Meu Deus, tá... Oh, não! Não! A véia é cabulosa! Mano, que porra de câmera é essa, cara? Eu só quero ver. Meu Deus, me disse que só tem mais... Meu Deus, vai ter mais uma fase inteira da véia. Yes! 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 Idosa fudida! Nossa, eu achei que eu ia ter que fazer tudo isso de novo, mano. É tipo umas mil... Oh, shit! Vocês viram isso, cara? É, Patrick, infelizmente vamos ter que te deixar aí. Ah, droga velha, soltou o Patrick. Pô, essa parte aí que faria sentido... Ter a corrida do carro não tem. Nós somos homens. A pica vou lavar. Nós somos homens. Tamo com um design épico. Yes! Somos homens. Não vou ter que dar o toba. Rapaziada, agora vai. Foi um pequeno deslize ali que aconteceu. Não sei o que foi aquilo, mas isso aí só prova o quê? Toda e qualquer nubada que eu já fiz é culpa de glitz, tá ligado? Culpa de bugs. E quando eu sou foda, eu só sou foda mesmo, tá ligado? Não é glitch. Quando eu sou foda é porque eu fui foda. Não é glitch, é feature. Não é glitch. Cara, nós somos homens, né mano? A cueca nunca vou trocar. Nós somos homens. Homens! Puta, que pariu. Deu, deu bom, deu bom. Vai ter mais, vai ter mais que eu sei. Tu não me engana, jogo. Tu não me engana. Olha ali, vocês viram a forma de pica? Ai meu Deus, ela gosta. Ela gosta. Ai meu Deus. Ser gamer. Ser um jogador. Meio. Direita. Direita. Vai ser aqui. Muito isso. Nós somos homens. Dedo no boga. Vou colocar. Precisa de 20. Tô desacreditado, cara. Na moral, como é que esse jogo se tornou sobre ficar farmando coisa, fazendo desafio? Pra poder seguir jogando? Isso é muito meia bomba, mano. Cara, o jogo do Bob Esponja me deixou em depressão, cara. Pô, mano, não tá subindo. E calma aí que o microfone tá... Tá desgraçado. Tu tá desgraçado, é, meu irmão? Tu tá... A gente vai ter uma conversinha. A gente vai ter uma conversinha.